Olá pessoal, tudo bem? Depois de mais de um mês aqui na Califórnia, eu estou aproveitando para gravar alguns vídeos aqui para a TV Saúde Quanto e escolhi esse lugar especialmente porque aqui atrás de nós tem um grande supermercado de uma rede chamada World Food. E esse supermercado, gente, tem tudo, todos os alimentos são alimentos orgânicos. Você encontra suplementos, você encontra cosméticos, você encontra tudo. Então isso é um sonho de consumo que a gente possa ter no nosso país também, algo dessa natureza, ou seja, voltado exatamente para um consumo consciente de alimentos integrais, alimentos naturais. E eu vou aproveitar para responder aqui a pergunta da Sirlei Coleraus. A pergunta é a seguinte, muito obrigado, imensa gratidão. A meditação ao Pono Pono tem me ajudado muito. Gostaria de saber como transmitir paz para pessoas que amamos, que por circunstâncias da vida estão distantes. Olha, muito boa a pergunta, né? Porque esses conhecimentos que a gente vem trabalhando da física quântica mostram que, na verdade, a distância não existe. Tem um princípio da física quântica chamado de não localidade que mostra que simplesmente a gente, quando a gente se conecta com alguém direcionando a nossa intenção, emoção elevada, naquele momento nós emitimos uma onda eletromagnética e, na verdade, isso está além do tempo, do espaço. Naquele momento que você se conecta, a informação é repassada. Inclusive, no nosso curso, deu um salto quântico na mente, nós realizamos o experimento da intenção, que é quando os alunos se encontram uma vez por semana, sob a minha orientação, e nós mandamos a nossa intenção de cura para uma pessoa que conta a sua história exatamente com esse objetivo de gerar acolhimento, para que essa energia se propague e a pessoa possa ser beneficiada com isso. Naturalmente, que um pré-requisito básico para que você envie exatamente essa vibração de paz para a pessoa que você ama, para as pessoas que você ama, é que você esteja nessa vibração da paz, tá? Porque a gente está... nós somos seres eletromagnéticos, é esse conhecimento que a física moderna está trazendo, a neurociência está trazendo, ou seja, nosso pensamento tem um conteúdo, quando nós pensamos, nós emitimos uma onda elétrica, e que todo pensamento a gente atribui significado também, produzindo um sentimento, e esse sentimento tem um conteúdo magnético. Então, ao pensar e ao sentir, você está emanando uma onda eletromagnética. Se o seu pensamento, se você está aí querendo emanar uma vibração de paz, e quando você está pensando em paz, você está sentindo paz, então isso você está criando o que a gente chama quanticamente de ressonância harmônica. Então, o seu sinal, o sinal da sua intenção, do seu pensamento, ele está sendo amplificado pelo seu sentimento, você está alinhado com aquilo. Então, é muito importante que você procure fazer isso quando você esteja exatamente nesse estado de alinhamento, ou seja, você esteja realmente na vibração da paz, você realmente esteja na vibração do amor, você realmente esteja na vibração da gratidão. Então, quando você sente isso internamente, você, nesse momento, quanto mais profundamente for o seu, mais profundo for o seu estado de paz, isso significa que você pode estar, as pessoas em torno de você, ou as pessoas distantes de você, isso não importa qualquer parte do planeta, ou qualquer parte do universo, é isso que os conhecimentos da física quente estão dizendo, essa vibração vai ser transferida. Então, você procura exatamente entrar, se recolher, procura se conectar a esse estado de paz, a esse estado amoroso, se conecta simplesmente com essa pessoa, e aí você pode emanar simplesmente essa sua intenção, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação, se você for uma pessoa que tiver alguma habilidade de cura energética, por exemplo, se você for uma pessoa que trabalha com rei, que você pode emanar através das suas mãos, e qualquer técnica de cura energética que você conheça, você pode, alinhando a sua intenção com o seu sentimento, você pode direcionar essa intenção de cura, e certamente, essa pessoa que está à distância, em qualquer lugar, em qualquer parte do nosso planeta, ela vai, certamente, vai sentir que você vai estar junto dela, tá bom? Então, tá aí, fica aí a dica, qualifica o teu estado vibracional, que você vai estar emanando essa vibração de cura amorosa para a pessoa, tá? Então, fica aí a dica, se você gostou, clica aí embaixo, curte a nossa página, para que você possa receber a cada, assina o nosso canal no YouTube, para que você receba uma vez por semana, um conteúdo gratuito aí, e você pode mandar também a sua pergunta, que será um prazer, quem sabe, no próximo vídeo, estar respondendo a essa pergunta, tá? Nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e a gente está sempre compartilhando conteúdo de qualidade. Então, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.